Olha o sorriso imediatura triste, a divulgador do diabo faz o seu convite Te ilude, conversa bem, aperta no seu mão, ganha sua alma no contato, vende de ilusão Já vi vários perder seu sonho num papel, apenas por não ver maldade em torre de papel Te ofereço no chimpano de outro mundo, e nem de bola e de gima no seu copo fiel Eu prefiro viver um pouquinho com Deus, porque muito sem ele pra viver é o nosso Já dizia, meu pai sempre fortaleceu, eu prefiro o dinheiro desse mundão é ouro Eu prefiro viver um pouquinho com Deus, porque muito sem ele pra viver é o nosso Já dizia, meu pai sempre fortaleceu, eu prefiro o dinheiro desse mundão é ouro Dobro o joelho, peço proteção, que me guia nessa vida louca Vários se assopiram, cifrão, mas a virtude da vida é ouro Dobro o joelho, peço proteção